Aí galera, o novo visualzinho dessa popa aqui que a gente fez, ó. Só o queijo, a gente vai montar e vai mostrar pra vocês aí como foi que ficou. Irmão, acompanha aí galera, deixa logo o like no início aí, deixa nos comentários aí o que foi que vocês acharam da motoszão. Aí galera, como é que tá ficando? Vou mostrar agora só depois de terminar, só um pouquinho aqui, ó, eu vou mostrar não. Aí galera, a motoszinha ficou pronta, ó. Deixa aí nos comentários o que foi que vocês acharam a moto, ó, parceiro Ramon e o viado já vai se esconder, né, disse que tem vergonha da câmera. O que foi feito nela hoje aqui, a gente colocou máscara negra aqui nos pisca, na luz traseira. Desvemos essa tampinha aqui, fizemos uma faixazinha aí, ó, deu um pouquinho de trabalho, mas deu certo. Pedrinhozinho motovlog, não pode faltar. Envelopamos a traseira dos pisca de branco. Aqui na frente a gente colocou máscara negra. Na frente da moto, o paralamazinho foi envelopado também. Todo indo vermelho, alto brilho. Olha a frente da bicha como ficou. Deixa aí nos comentários o que foi que vocês acharam. Pera aí, que vai passar uma zoadinha agora. Deixa aí nos comentários o que foi que vocês acharam, galera. Se gostou. Estou com vontade de botar na popzinha também. Aí, um modelozinho mais diferente, galera. Galera, se alguém estiver interessado nessas faixas aí, fala aí nos comentários aí, que se quiser entrar em contato, a gente desenrola. Olha aí, só o queijo. E aí, nós bota nessa também ou inventa outra coisa? Deixa aí nos comentários, galera. Desviado, velho, que está se escondendo. É nóis, galera. Deixa o like aí pra fortalecer, galera. Com queijo. DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto. Fica várias delas. Henrique de Ferraz comprou uma moto.